Entre as medidas apresentadas pelos secretários estão a dispensa do pagamento dos créditos tributários do IPVA para dívidas com mais de 5 anos. O Estado também pede a autorização da Assembleia para contratar uma operação de crédito no valor de 150 milhões de reais com o Banco do Brasil. Os recursos vão ser destinados à revitalização das rodovias estaduais. Outro ponto do projeto autoriza a alienação de ações de empresas públicas e sociedades de economia mista, desde que assegurada a manutenção do controle acionário pelo Estado. Esses ativos hoje não são usados pela população, trocar por outros ativos que sejam mais úteis à população, em especial na área de habitação, na área de transporte, na área de educação, de tal maneira que a gente use melhor os nossos ativos em benefício da população. As medidas dão continuidade ao ajuste fiscal implementado pelo governo do Estado desde o fim de 2014. Nós estamos permanentemente neste ajuste para sobrevivermos a esta crise que atinge o nosso país. A proposta deve tramitar em regime de urgência e, se aprovada, vai subsidiar a elaboração da Lei Orçamentar Estadual para 2017. No conjunto, as medidas todas serão amplamente aceitas e aprovadas pela Assembleia Legislativa e o debate, claro, será sempre havido daquilo que é do interesse de todos os paranaenses. Obrigado. 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 Obrigado.